Canal Rian Mix CDs, a referência em CDs ao vivo no Pará. Edinho Pressão, os DJs que fazem a diferença. Vai começar aquele CD marcante! Essa nossa vida, agora sim, hoje vai ficar marcada por esse CD marcante que a gente vai gravar hoje aqui no Vila Club. Alô, meu amigo Eric! Esse CD aqui é especialmente pra casa, Vila Club. E o Dini Gordo chegando e fazendo assim, ó. Um, dois, três, vai começar, Maninho! Meu amor Já pra gravações Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo Era você a mais velho Gordo e Dinho Pressão A referência em Pressão do Pará Agora a primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não basta dizer seu telefone Eu preciso saber Estou como criança perdida Eu vejo uma boca esforçada Eu vou estar aí Em teus pés O Dacimigo Juninho e o moleque da bachada E a primeira dama tá aí, já presente aqui, ó Estou aqui E aí, Raul Stumano É agora Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer O meu parceiro Madson Meu amigo Macaco A dona Cris Eu não paro de ter A galera lotando Vila Pub, Maninho Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer O amor O amor Mais uma, mais uma, mais uma Ah, se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na sua E aí, Mespit, mundo beco de coração Demais Pra você dizer meu bem Presente aqui, ó E aí, como é que é? Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe E negro Com você Viajo na batida Me dá prazer Vem logo pros meus braços Me aquecer E se você não vem Eu vou enlouquecer Preciso Dinho Pressão Meu amor A noite está fria Sem você estou Sozinha nesse quarto Ficar eu não vou Eu vou curtir Os brothers Gordo E Dinho Pressão Venha dançar Não pare A festa de aparelhagem Não tem quem compare E agora Eu sei que você vem Eu vou curtir esse som Do aguete fogo Arrasa o pavão Com DJ Elson E DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S Faz o S Faz o S Eu vou curtir esse som Do aguete fogo Arrasa o pavão Com DJ Elson E DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S E aí E aí Dinho Pressão Vê se conhece Arregaça Meu DJ Já comigo Ao vivo No Vila Pub Eu consigo Só quero te amar E aí Agora sim Pra cima Porque a nossa história Ainda não acaba Agora Gustavo E aí Fabrício Usso É da Sino Do Giro e você A primeira dama Ai, ai, ai Não aguento mais o tom Que você deixou Tô sofrendo meu amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo E não vivo sem você Ai, ai, ai Não aguento mais o tom Que você deixou Tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo E não vivo sem você No coração, a emoção de estar aqui Se liga do som! Sinta no ar, no coração, a emoção de estar aqui Não adianta esconder a nave, ela vai dar colar Da Amazônia pro Brasil inteiro Ficou ali, né? Agora, um, dois, três, vai! É guri, pode acreditar que ele é poderoso, o poderoso Rubi É guri, a arte e o Júnior considerado, o Júnior moreno e o mestre Gilmar Você vai voar! Rubi faz a pedra Eu tô falando do poderoso Rubi É um show de som que contagia a multidão Vem assistir O nosso amigo Raoni, o príncipe Raoni E a princesa dele, a Joyce Leão Rock de casal hoje O Rubi é mais gostoso A beleza da nave que vai te cantar O Rubi é mais gostoso A galera tá afim, então toma mais uma Tu, 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 pitamba Quem nunca morrou, nunca morrou O nosso amigo Bruce das divulgações Alex, essa Mara aqui, ó Eu vi, você já viu que é fantástico O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão Amigo Lucas Fofes Ele, meu amigo Ralf O Ralf e o Timigo Muita luz Do show dos gordinhos Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Aí o Alessio Salles Quase morria E você não me atendia Na época, o blast deles Hoje ele é o blast do showman Ele mesmo É assim Não tem explicação E toda tribo fazendo ter Mas só com você Eu me entrego Assim, sem razão Bruno e Toninho Eu sou em você Não consigo esquecer Essas loucuras de amor Me beijar Fazendo sonhar Vai no meu sapo É agora É agora É do jeito, vai Estou a te esperar Ao vivo Quero tanto ter você De impressão Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Vira o mundo só para te ver Estou na do meu coração Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão A referência e impressão do Pará Os irmãos Gordo e Dinho Pressão Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Aqui Em meu coração que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Pode crer Sou louco por você Agora Está fria a madrugada Fico a te esperar E nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor O nosso amigo em Brasário O Bruno, o rei do lanche Com dois segundos pra ti E na culpa aí Pra você no macho Me diga onde está Te encontro na luz do luar Sorrindo a me olhar E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonhar Lembra tudo que a gente viveu E eu de ver Antiforcio Está abraçando esse amigo Paulinho Faça aí, digaçado Presença e paixão Equipe Croco Shop da Bojô Bora, pezão Rar e soltemos É sucesso É emoção e agitação Com os irmãos Gordo e Dinho Presel Vai Viste tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou Bastarde o Raul vai levar o bolo Meu amor Pra bater os parabéns Pra nossa amiga Cláudia Buquerque Não A mãe da filha dele Sonhos e planos Nada que uma nova amizade Desde nova Uma amizade de muito tempo Ele falou Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Cheguinho Meu coração vai ser A companhia do Renatinho Também por ali Os anjinhos na área Olha que é no setor Galera dançando Ao vivo Porque essa porta vem Te quero Bota lá, Thiago Bora, Raulinho Me faz tão bem Galera vai dançando Macante, macante Amor Zinho E aí, macaco Você, dona Cris Representando a discórdia aqui Se você se vai Aqui Pelo menos Pelo menos Deixa o telefone E o meu parceiro Mais Suta na área Bora, Madison E se voltar atrás Mais tarde tem recreio Eu prometo E a discórdia já confirmou Vamos lá Te fazer chorar Volte pra mim E é xereca, croco Mais tarde vai ser assim E a galera joga o bracinho Pra cima Tá de soquinho E pro céu Bora, maninho Detonando 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 Vai Detonando Detonando E vê aí o novo crocodilo Pra galera O tutão O bicho bom Tá chegando E vai ser Bagulho doido Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa Se eu não fui fiel pra você Mas agora meus atribulados Tudo que você quiser De cor assim presente aqui Passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Perdoa Me diz o que é que eu faço Pra você esquecer O erro aconteceu Mas o que eu posso fazer Eu fui um cara fraco Te devo admitir Mas hoje eu vou fazer Você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz Tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim Que eu sofro mais que você Eu não queria ver O nosso amor acabar Mas tem uma saída É só você perdoar Me perdoa Me entreguei pra outra mulher O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Tá na hora Tá na hora Tá na hora Eu sou o que pensou Me libera Eu sou o que pensou Ao vivo do Vila Pube Agora E toma caqueado Toma, toma caqueado Bora, diga Gordo na parada Assim, assim Vai As melhores rolando No Vila Pube Que vira, que vira, que vira Vira, vira Vira, diga Na batida Consegui dançar Vai, vai Japa Gravações Vai, vai Vai no caqueado Caqueado Que é barante Caqueado Quando eu te vejo Bate no meu coração Puro desejo O teu corpo O teu cheiro A brinca Eu também Também me sinto assim Quando estás Se liga, se liga Estás perto de mim Me sinto como Em uma espaçonada E onde nada Nem ninguém pode me tocar Eu te quero Desse jeito que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo Através das estrelas Contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo O que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa Que vamos fazer amor Assim, assim Assim, assim Rubi, rubi Tu és o meu rubi Rubi, rubi Eu sou o seu rubi Tinha impressão Rubi, rubi Tu és o meu rubi Rubi, rubi Eu sou o seu rubi Rubi, rubi Eu sou o meu rubi Eu sou o meu rubi O sonho não acabou, temos que tentar Reatar o nosso amor, não dá pra ser assim Você me amava e eu te desprezava Só depois que perde é que a gente dá valor Seja fiel, não deu pra segurar Maiara, me perdoa, te prometo, vou mudar Elas me deixaram e agora fiquem só Mas escuta o que eu vou te dizer Te amo, te amo Não sei viver, sei ter você Te amo, te amo Não sei viver, sei ter você Canal Rui Amix Canal Rui Amix C10 no Youtube Agora Renatinho dos Angílios e você E a sua esposa Agora Amanda Martins Hoje ela veio curtir Ao lado dos seus amigos Quero te ver Você me amou Essa amiga Kate Maia, primeira dama do Japa No meu coração O que antes foi amor Agora A Ustumana, a companhia Da sua comadre Amanda Martins Isto Ele que é o padrinho do filho do Léo Sapo O padrinho bacana que ele arrumou pro filho dele Super pop é que ativou Meu compadre, bora pra cá A gente dizer Que as louras da treta São apaixonadas por você Por você A Cuda de Família É Novo Panclubi Já não me deu As louras da treta Com elas ninguém pode Becalha aí DJ L.C. Juninho Que as louras da treta Eu não sei o que você quiser Ai, 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 ai Banda R15 Disparando sucesso Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter Meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Sem segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor Sou louco por você Meu amor Sou louco por você Meu amor Me diga onde estás O meu coração Chama por você Eu preciso Te amar E a primeira dama Está presente aqui O teu beijo Me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo Meu grande amor E está chegando o aniversário Meu parceiro Fabrício Russo E é mais um ano Que ele vai comemorar Juntinho Da referência Gordidinho Bora Fabrício É assim, é assim Vai Eu sempre relembro Dos dias felizes E dia 13 de maio O aniversário do DJ Gordo O mundo Prepare suas emoções Que marcou meu viver O bagulho vai ser doido Amiga Luanita Também está na árvore Luanita Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esqueço Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar E o macaco O macaco está feliz da vida Mas Amor Ontem ele jantou Na companhia do DJ Gordo De impressão Recorda Pra sempre vou te amar E mais tarde Partiu o recreio Xereca Crogo Olha de todas as bebidas liberadas E você vem com a gente Recreio hoje Yeah Gerente Welito Quando você Rei das Havaianas Geranto Erick O graveta, a troca do 41 Luanita e Motora Thiago Novo casal Novo casal do show da referência Ui Amigo tio preto da discórdia Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Ao te dar eu descobri O que eu sinto por ti É por desejo e paixão É isso tudo do meu coração Os Brothers Os Brothers do Odoidinho Pressão Simplicidade, carisma e competência A serviço da sua diversão Gordo e Dinho Pressão Os DJs que comandam e dominam o animal surreal Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas que fizemos Agora Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar, será? É sonho Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Assim, ó Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Já Quero você Quero te ver Eu vejo a flor Tu és minha vida, meu amor Oh, 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 oh Quero você Sucesso Sucesso Tinho Pressão Ele toca o que você quer ouvir Foi mais um dia E eu Uma bacia Eu já nem sei O que fazer Peço se voltar Peço se voltar Eu já senti Todas as notas Pra me estimular Ai, 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 ai Tá com medo com essa Ai, 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 ai Tá com medo com essa DJ Gordo DJ Gordo E DJ Tinho Pressão Aqui Agora Agora Eles arrebentam E fazem a festa A galera gosta E dá valor Mandam só as balas E o povão agitam DJs, Elice e Juninho São os Abalou na batida Põe o povo pra pensar Fiquezando na batida A galera Tu, tu, tu Fiquezando na batida Põe o povo pra mexer DJs, Elice e Juninho Arrebentam Não, não, não Abalou na batida Põe o povo pra pensar Fiquezando na batida A galera A galera Três 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 Agora Eu sinto longe Como dói meu coração DJs DJ Dinho Pressão! Você está com o DJ Gordo, DJ Dinho Pressão, energizando toda a galera! A referência em pressão está no ar! Olha eu não sei viver Sendo teu carinho, teu amor Olha eu não sei viver Saudade é tão grande em meu peito Sinto tua falta, baby Onde você está? Como estou sofrendo, baby Logo me amarei Só os melhores! E você curte, você dança do Vira Puro! Eu vim, só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou da equipe TF Essa galera que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrevoa E meu coração é super forte Essa galera enlouquece com S Que desespera esse Juninho Chegando com o Betinho e o Josimar Meu coração é super forte Essa galera enlouquece O meu coração é tão forte O meu coração é tão forte Assim, me sinto apaixonado E pensamento é tão grande Traz todo carinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração e não sei o coração que tanto te amou Sabe que tava frio no meu coração é tão forte Sabe que tava frio no meu coração é tão forte Amor foi nesse clima que enrolou Um beijo Seu beijo de partida Ai, ai Não 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 me ligue mais Deixa que a dor vai passar E o meu amor por você Deixa que tá frio no meu coração é tão forte Foi bom Juninho Abaixa, Juninho Tudo que passou Que pena, amor Que tudo acabou Eu vivo aqui pensando em nós dois Dizem momentos Que vocês Ai Ao som Do Música Eu quero Dinho Bota um aí, Juninho Ai 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 Bota, Juninho E veja que você está em mim Como um rock que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais com tu Vamos dar ouvido Vamos dar ouvido A voz do coração A voz E vem ficar comigo assim Toma, gordão Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para me amar Volte para me amar Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui com o maninho Canal Rian Mix C10 A referência em CDs A referência em CDs ao vivo No Pará É muita resenha Meu irmão Porque chorassem Você não me amava Gerente Felipe Felipe Souza Da Bete Da São Jorge e Bete Lucas Freitas Daqui Ficava louco Quando me tocava Eu inocente Sempre, sempre Me entregava E tudo porque Te amava Eu não quero mais sofrer E o meu nome Tente esquecer Não, não Não, não, não Não, não Se não me Me amou E diz Me amar Me esqueça Não me toque Mãe Em sonhos Encontrava Em outros braços Nunca acreditava E hoje é realidade Porque pude ver Descobri que me enganava Não me abraça E não me peça Pra esquecer Eu recordo Seu sorriso E sempre choro Na, 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 na Em casa Leio livro Viro paz Nas de diárias Só assim é que eu consigo Esqueci do amor Que quase me dominava Só agora eu consigo respirar Escute agora Eu não quero ser um grosso É que hoje eu me arrependo Por chamar CD marcante CD marcante CD marcante E aí Dio Bração Opa É esse DJ que se destaca E é reconhecido Como um dos melhores DJs do Pará Então toma-se aqui Chapa gravações Amigo pré-pressão E a sua primeira dama Te liga do som Agora já Te encontrei Estou feliz De novo De novo Não vou deixar Você sair É minha vida E o spitbo do Beco Com a primeira E Coraci Obrigado pela moral Sei que vacilei Os atribulados E Coraci Sei que o amor Luiz Angini Bora Renatinho Oi demais Oi demais Só com você Eu juro e estou Disposto a arriscar Eu sei que tem tudo a ver Se você nasceu pra mim Ou pra você Vem me levar contigo Vou viajar Na luz do teu olhar Assim ó Que eu sei não consigo Só os teus beijos Me fazem sonhar Me casei de onde está Gordo Cidinho Prisão Prometo que não vou te magoar Sou do Melody Tudo pra depois Certo alguém pode me encontrar É o Vila Pum É o Vigo assim É onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E aí E o que me restou E agora Foi solidão e incerteza Dindinho Dindinho Pressão Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Como é que é? Hoje é um grande amor Sobre esse urso Ele chora, né? Jamais Eu amo Não vou deixar Eu amo Eu amo Você é minha vida Esse cara nunca namorou na vida Eu amo Eu amo O tio preto falou Mano, é verdade Conheci esse moleque Desde quando ele nasceu O dia que esse cara arrumar uma mulher Olha onde ele falou Vai ser um porco Vocês estão por fora de mim Só não gosta de andar acompanhado Ele falou Não gosto, não gosto É corajosa, né? Tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender Que hoje eu sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro sem ti Não é contigo não, príncipe É, mas se eu nunca entendo Eu choro Príncipe dos cachorros E aguarde, tá chegando o novo crocodilo O tudão, o bicho bom vem aí É, é o Dini Gordo do Vila Pube E o Vila Pube lotado Toda vez que eu te vejo Estrelaço o povo inteiro Só quero ultimar Só quero ultimar Sentir o calor do seu corpo Me envolver com os seus beijos Vem me faz sonhar Vem me faz sonhar Ao teu lado eu sou criança O que você quiser Tudo que eu mais quero é te fazer mulher Te fazer mulher Vá do teu amor Sente o som, vai Te fazer careças loucas E te dar prazer A minha metade Enquanto em você Eu amo você Não dá pra esconder Esse amor tão forte Tomou conta do meu ser Eu amo você Preciso te ter Deixo o orgulho de lado É a razão do meu viver Eu amo você Fala Dini Gordo Mostra como é que é Não alivia Mais um CD marcante pra galera Lega do Sul do Brasil Prepara que 6 e 7 de maio Vai ter Gordo e Dini no Sul do Brasil Meu coração Dia 6 É a nossa É em Blumenau Glória a dia E dia 7 em Floripa Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar É para sempre Aí no dia 8 na segunda-feira A gente já vai direto pra Concórdia do Pará Tem que ser feliz e ter um favor Alô Japa, gravações Mar, banho de chuva Só nós dois É que nunca segue o rio do nosso amor Para sempre Te liga Foi numa noite linda de doar Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu em mim E não vou amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz demais E me esqueci Meu é te amar Pesa descansar Machuca cada dia Mas estou morrendo aos poucos A referência em pressão do Pará Os irmãos Gordo E Dinho Pressão Os irmãos Gordo Os irmãos Gordo Os irmãos Gordo Os irmãos Gordo